Olá minha galerinha linda do meu canal! Gente, hoje eu vou mostrar um pouquinho do meu domingo, galerinha Inclusive hoje, porque eu vou pro show da Sofia Valverde, galerinha Ai, eu tô muito ansiosa, gente, vai ser daqui a pouco Então, eu estou me arrumando aqui, já tomei banho, né galerinha Também já fiz uma hidratação nos meus cabelinhos, pra ficar aquele caixão assim E gente, já já eu vou mostrar o meu look pra vocês, tá bom? Espera aí Gente, já voltei, agora eu estou arrumadíssima Já estou aqui com o meu lacinho lindo e maravilhoso, galerinha Já vesti aqui o meu vestido lindíssimo, galerinha Então, gente, já estou aqui no carro, indo lá pro hotel Array Onde está a Sofia Valverde Então, se vocês quiserem ver o meu look inteirinho, vem comigo! Estou aqui no hotel Array, galerinha E olha que lindo, gente Olha que lindo É, eu ganhei aqui, vestido do Mundo Mania Os vídeos, galerinha, tá bom? Olha, gente, eu amei, estou muito ansiosa pra ver o que vai acontecer, galerinha Já já eu vou entrar pra assistir o show, né? Claro Vamos seguir nossa linha em Arroba, uso, pérolas Boa, galerinha Obrigada, pessoal, por ter me dado aqui esse espacinho pra eu cantar aqui uma música pra vocês E quem gosta de forró, grita aí, viu? Então, vamos lá Quem sabe, canta Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu imaginava Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E eu tô te preso que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Obrigada! Nossa, em paz Selecionou o seu telefone Eu fiz questão de apagar Acertei os meus leis Me reiventei e virei A página Agora não sou em outra Tô nem aí, tô nem aí Pode ficar com você Não quero mais Isso pra mim Então me ajuda Se toca, me se desgruda Me solta, me sufocou Chegamos aqui Que mais chiclete, chiclete Que mais chiclete, chiclete Não me suporta Porque não eu vou embora Que mais chiclete, chiclete Que mais chiclete, chiclete Perdeu o bolso Eu uso e jogo fora Que mais chiclete, chiclete Que mais chiclete, chiclete Não me suporta Porque não eu vou embora Que mais chiclete, chiclete Que mais chiclete, chiclete Perdeu o bolso Eu uso e jogo fora Que mais chiclete, chiclete Que mais chiclete, chiclete Aventura de gente. Aventura de gente. Aventura de gente. Aventura de gente. Alegria. São tempo ao verde. Eva. Minha alegria é viver. Desse lado você pode sonhar. Desse lado você pode realizar. Aquilo que você quiser. Desse lado te chamo pra viver. Desse lado tenho muita coisa pra valer. E é nesse mundo aqui que eu sou feliz. Vamos lá. Eu quero que você faça o que eu quero. Mais uma vez você escuta comigo. Aquela festa não vai me escolar. Já que seu ar é tão teu não deixar. Vai na frente que você é sozinho a dançar. Aquele filme você não vai ver. Então gente. Esse foi o meu dia de domingo. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou aqui das minhas colegas. Olha a gente tá aqui pra todo dia show galerinha. Então se inscreva no meu canal. Deixe aquele like. Compartilhe. E aperte no sininho das notificações. Pra vocês não perderem nenhum vídeo. Tchau, tchau. Beijos. Tchau. Tchau.